E aí, fala aí, o que é matização pra você, Moacir? É, como matização é... Como é que se diz? Ele é uma... Vamos falar assim, como se fosse uma coloração temporária, né? Matização. Aí, vamos dizer que você vai usar um tonalizante, o tonalizante ele vai durar mais do que uma matização. E uma matização... Quais são os produtos produtos que fazem matizações? É a máscara, né? A matização. Máscara. Muito bem. Máscara de pigmento, né? Máscara de pigmento. Como é que funciona isso daí? Porque a pergunta é, o que é? Você já falou o que é. Então, são pigmentos. E pra expandir um pouquinho mais, estão na máscara, estão em shampoo, são pigmentos revelados, são pigmentos diretos. Também a matização é quando você usa uma cor que está fora do fundo de clareamento. Então, por exemplo, você está usando uma cor que ela é escura demais, pra um cabelo que está na altura de 9. Você está usando um preto. Um corretor cinza puro. Você coloca, é só um susto e tira, porque senão vai escurecer. Mas aí ele pega um pouco da cor. Isso é uma matização também. Ou você coloca um superclareador. Um 12.11 num cabelo que está na altura de 9. Ele também tem que servir com a matização. Porque a matização, o que que a matização também caracteriza com respeito ao tempo, Máscara? Matização tem tempo de pausa? Rapaz, eu acho que ali a pessoa tem que ser pra estar olhando, né? Senão ele chumba, conforme a altura de tom. Muito bem. Então, matização não tem um tempo de pausa específico. Ou você tem que ser no olhômetro. E tudo que é no olhômetro é classificado também como matização. Então, se você coloca um superclareador que você sabe que vai clarear o fundo Opa, vou tirar antes de clarear o fundo porque já pegou um pouquinho na mecha tiro, lavo. Isso também é uma matização. Então, você não respeita o fundo de clareamento. Você coloca pigmento direto. Você coloca máscara. Coloca shampoo. Coloca pigmento já revelado. Coloca o pigmento que você já vê da cor que sai do produto já sai direto na combuca. A cor que é pra ficar o reflexo no cabelo. Isso nós consideramos como matização. Então, funciona ou não funciona? Essa é outra pergunta, Monsir. Rapaz, ele funciona agora temporário, né? Ele com seis lavagens eu acho que já sai já. Mas aí a pergunta lá da Elisabeth, que está vendo a tua resposta aí, Monsir. Ela vai cobrar de você depois. A pergunta da Elisabeth é naquele cabelo que ela quer de um cabelo seis tem uma cor sete e oito de mechas. Ela vai limpar essa cor sete e oito. Vai chegar tudo no fundo de clareamento nove ou dez. E ela quer depois deixar a cor que a cliente escolheu da cartela. A cliente pegou a cartela e falou assim, eu quero isso aqui, ó. Isso aqui é dez ponto um. Você consegue ter esse controle de direcionar o tom na matização? Eu acho que é melhor usar o tonalizado. Na matização, você consegue ter esse controle? Opa, eu quero um pouquinho mais bege. Não, eu quero um pouquinho mais cinza. Não, eu quero um pouco mais branco. Não, eu quero um pouco mais natural. Não, eu quero ainda deixar um pouco de dourado. Não, eu quero ir para o marrom dourado. Opa, eu quero ir para um tom de doce de leite, de caramelo, de um tom de... de mel. Você consegue direcionar isso com pigmento puro, com a máscara? Eu acho que não. Então, vira como se fosse um coringa para tudo. Se eu coloco a máscara preta, no fundo de clareamento sete vai revelar um tom que não vai ficar tão frio. No fundo de clareamento oito já fica um pouco mais frio. No fundo de clareamento nove, ele vai chumbar se você deixar muito tempo, uma concentração muito grande. No fundo de clareamento dez, vai ficar um rato lindo. Então, depende do fundo. Não depende da tecnologia ou do conhecimento do profissional. E aí, esse tipo de serviço, Moacir, é um tipo de serviço que se a cliente ela comprar uma toca, ela fizer uma descoloração em casa, pedir para a mãe puxar os cabelinhos, aplicar um produto que ela compra na farmácia e aplicar, vai ficar igual ao salão. Você concorda? Concordo. Qual que é a diferença de você sendo um especialista para um aplicador de produto? É porque você ser especialista você entende, né? O que está fazendo o trabalho, você vai saber já o resultado que vai sair. E o aplicador não. Ele vai aquele na dúvida, né? Termina até, vamos ver onde vai chegar. Então, se você trabalha só com matização, você é um aplicador de produto, né? Por quê? Porque não envolve você trabalhar a altura, não envolve você direcionar o reflexo. Qual é o reflexo que existe? É um laranja, é um amarelo, amarelo, laranja, é um vermelho? Eu quero direcionar isso para onde? Quero direcionar isso para um cinza? Quero direcionar isso para um bege, para um natural, para um cobre, para um marrom, para um marrom frio, marrom quente, para um pérola, para um platinado, para um branco, para onde eu quero direcionar essa cor? Você só consegue dar a direção do reflexo trabalhando com a altura de cor e com o reflexo que vai ou neutralizar o fundo ou intensificar o fundo ou suavizar o fundo de clareamento.